O Santuário da Vida tem missa hoje, logo após o JCTV, em homenagem à primeira benfeitora da Rede Vida, Dona Luísa Monteiro. A reportagem é de Hugo Rocha. A missão dos benfeitores da Rede Vida iniciou-se com Dona Luísa Cardilho Monteiro de Barros, a primeira apoiadora do canal. Os cafés em volta da mesa do casal Dona Luísa e João Monteiro de Barros Filho foram fundamentais para edificar o laço familiar da emissora, como conta sua neta, a apresentadora Mariana Monteiro. Com certeza, o maior legado da minha avó Lulu é o amor. Quem conheceu pode lembrar que ela tinha um olhar de amor, de carinho para todos, recebia muito bem. E ela é uma grande incentivadora do meu avô, sempre ao lado, apoiando suas ideias. E o sonho da Rede Vida, com certeza, aconteceu em volta da mesa da casa da minha avó e do meu avô. Outra testemunha dessa dedicação é o padre Márcio Tadeu. Apresentador da novena dos Filhos e Filhas de São José e celebrante da missa em homenagem aos benfeitores do Juntos. Através de cada gesto da Dona Luísa, nossa primeira benfeitora, a gente enxerga toda a moção de Deus e a providência de Deus. Que ao cuidar, ao incentivar do seu amado esposo, o seu João Monteiro, a Dona Luísa deixou para nós esta grande herança. O cuidado pela Rede Vida, o canal da família. Sendo família, sendo esposa, sendo mãe, foi aquela que incentivou, de fato, com que cada um de nós hoje pudéssemos comemorar, nesse dia, não só a sua lembrança, a sua memória, mas a memória de todos nós. A missa que acontece no Santuário da Vida, na noite de hoje, é um convite à memória de Dona Luísa Monteiro e outro importante cofundador do canal, Dom Antônio Maria Mútilo. A Rede Vida é, de fato, um canal de graça, um canal que teve esses dois grandes apoiadores no seu início. Sem eles, jamais o seu João chegaria a essa grandeza, porque eles são, de fato, aqueles sinais que vão confirmando na vida, em família Dona Luísa, na amizade e na direção espiritual de Dom Antônio. Em sua boa notícia para o JCTV, o diretor do canal da família, Luísa Antônio Monteiro, lembrou os ensinamentos deixados pela mãe e amiga. Ao rezar por minha mãe, o Embraque presta sua homenagem de gratidão a todos que, no mesmo impulso da inesquecível mulher, esposa e mãe, têm ajudado a missão de comunicar a boa notícia na Rede Vida de televisão. Hugo Rocha para a Rede Vida.